Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Biofresh Super Premium, ração para pets, raças pequenas e mini, adultos castrados, mix de carnes, frutas, legumes e ervas frescas, 10,1 kg, preço R$ 287,90, fórmula natural, com alta inclusão de ingredientes frescos, como carnes, frango, peixe, frutas, legumes e ervas frescas, como maçã, mamã, beterraba e orégano. É ideal para manter o peso ideal de cães castrados, não contém transgênicos ou conservantes artificiais, sendo preservada de forma 100% natural, rica em nutrientes como luteína presente no tomate, ômega 3 e 6 e fibras prebióticas, que ajudam na digestão e saúde intestinal do pet. A inclusão de óleo de peixe e extrato de alecrim garante uma fonte natural de antioxidantes, beneficiando o sistema imunológico, ração completo e balanceado. Inúmeros benefícios observados na pelagem, energia e controle de peso dos pets. Super recomendou! A inclusão de óleo de peixe e extrato de alecrim garante uma fonte natural, rica e controle de peso dos pets. A inclusão de óleo de peixe e extrato de alecrim garante uma fonte natural, rica e controle de peso dos pets. A inclusão de óleo de peixe e extrato de alecrim garante uma fonte natural, rica e controle de peso dos pets. A inclusão de óleo de peixe e extrato de alecrim garante uma fonte natural, rica e controle de peso dos pets. Música 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 Música